Qual foi? Satisfação, mano? E aí, seja bem-vindo, né? Mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, mais um videozinho de GTA RP, mano. Ultimamente, tô gostando muito de fazer vídeo de GTA RP, porque é um vídeo divertido e você se diverte fazendo, e você se diverte assistindo. Então não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e mandar pra aquele seu amigo que gosta de assistir um RPGzinho, né, mano? Calma aí que meu olho tá coçando. E aí, pai? Fala aí. Tô te escutando não, hein? Falou? E aí, agora eu tô. Tô trabalhando aqui na mineradora, mano. Tá dando bom, hein? Consegui 60 mil. Tá, eu consegui 60 mil. O maluco me deu 20 mil, aí eu comprei um carro lá. Acho que sim, foi 50. Aí eu tô juntando um dinheirinho aqui pra pegar uns e fazer uns bocas. Isso aí, pô. Radinha é baratinha, celular. Tudo baratinho esse trem, hein? É, cheguei agora, cheguei agora. Falou? Falou, mano? Vai viajar. É nóis. Falou? Já tô voltando aí já, já tô voltando aí já. Demorou, demorou. Esse daí era um humano que eu tinha conhecido. É o seguinte, curiosidade. Tô querendo trocar essa motinha aqui, porque essa motinha aqui tá tudo, não. Tá devagar demais essa motinha aqui. Opa! Aquele carro parado lá. Será que vai ser o primeiro do dia já? Ih, tem polícia vindo. Ah, não é polícia não. Precisa de ajuda aí, pai? Não, tá tranquilo, pai, ó. Eu tava vendo aqui. Tá cheio de saquinho no chão aí, não sei se você tá vendo. Não tô vendo, não. Ah, tô vendo aí. Que tranqueza aqui. É, tava tentando ver o que era esse bagulho, né? Não sei, não aparece. Que doideira, hein? E aí, rapaz? Carro tá trancado. Deve ser dele que tá trancado. Vou chamar um mecânico, velho. Opa! Ligar pro mecânico aqui, porque... Moto está dando... GPS... Poli... Pique... Pronto, aí. Bora verificar se eles... Ah, não tem mecânico. Será que não tem mecânico? Ih, rapaz. Não tem mecânico trabalhando. Olha só que merda, hein? Por isso que tem um carro parado ali. Guardar essa motinha aqui. Agora ferrou, né, cara? Agora ferrou. Carro aqui moscando também. Onde você tá? Ah, vê? Tudo arregaçado, pai. É doido, né? Se o mecânico tivesse aí... Será que tá estragado? Tá sem motor, velho. O problema é eu abrir ele, né, cara? Ele não andar. O que é o problema? Agora minha motinha... Acho que nem vai mais querer andar. Ah, vai sim, vai sim. Vambora. Tem um carro ali, mano. E, paizão, o que você faz na City aí? Opa! Oi? O que você faz na City aí? Ah, pelo enquanto eu tô desempregado, velho. É, de onde você roubou essa roupa aí? Você que fez? Sozinho? Como que é? Eu que fiz sozinho, velho. Ah, bota fé. É isso aí mesmo, pô. Aí, tu tá desempregado? Quer ganhar um dinheirinho, não? Quer ganhar um dinheirinho, não? Queira sempre boa, né? É, vai roubando os carros aí. Pá. Vai querer? Nossa, daí eu tô desempregado. Bora lá, então. Me levar, velho. Primeiro, deixa eu ir no P.O. e embora ali no ferro velho ali. Vá, entra aí. Entra aí. Tem que ver se os caras tá lá, né, mano? Os caras tá lá pra poder fazer o... Ué. Esse doido aí. Ô, já vi um, dois carros moscando aqui, ó. Tem uma azulbinha aqui na esquerda, lá, ó. E tem um preto bem na direita ali, ó. Na frente da lojinha, entendeu? E aí, dois. Esse aqui que você tá vendendo? Eu sei que tá vendendo isso aqui, né? Não, meu, não. É o Lucas, só que ele nunca tá lá aqui, não, velho. Vai, os caras roubaram. Ele não responde. A gente dá muito dinheiro isso aí? Dá, calma aí que os caras tá ali. Calma aí. E aí, dog? Tá arrumado. Vai ficar aí? Vou tá pra aqui. Vou pegar uns carros ali, então. Pô, e ruim que não tem mecânico, né, velho? Tô achando os carros tudo estragados aí. Mas não tem como pegar que tem mecânico. Caralho, foda, mano. Vou lá, vou lá. Fica aí. Você vai ficar aí, né? Fica pra aqui. Vou lá. Vou lá. Tem gente aí, tem gente aí. Bora pegar. Bora tentar pegar aquele azul lá. Coisa boa. O que eu bordo não ia fazer é assim, ó. Eita, porra. Dá de fazer um, é... Um meu, um seu também, se quiser. Vou lá, vou lá, olhada lá. Mas precisa do quê? Pra roubar, tem que ter a chave mestra. Se eu não tenho, eu tenho aqui duas. Ah, não tô não, ué. Eu tenho. Coisa boa. Ei, aqui também tem, ó. Você não tem nenhuma moto aí, não? Oi? Você tem moto? Não, só esse carro mesmo. Aí, ó, rodola, ó. Sai da rua! Tentar pegar aquele azul lá. Fica gelo. Tem gente lá, ô merda. Agora, eu não sei se esse daqui ele tá estragado. Você me entendeu? Não sei se ele tá estragado. Parece que tá, velho. Parece que tá bem estragado, né? Mas o pneu tá inteiro lá, tá vendo? Mas a gente vai fazer o quê? Consertar e... Vai lá pro ferro, velho. Aí, ó. Já foi um, fio. Chama. Ué, o que que se jogou na frente do carro, velho? Cai, cai. Vou anotar esse aqui lá. Aí, um já foi. Próximo é teu agora. Não entendi? Não, é só o... É só o preto, só. Ele tá comigo aí. Tá, não, falando que coloca tudo dentro do copo, vai, né? É, é dos bruxos. Tem lock aí? Tem um aqui. Passa um mês. Já ajuda, já. Vou ver se eu venho com o Lancer agora. Aí, gurizada, ó. Cê é louco. Mal começamos. Coisa boa. Aí, ó. Mal começamos, já levamos um. Agora o próximo é teu. Carro com anjo, né? Agora, só deixa eu anotar o negócio aqui. Os carros que é demais, é o mais caro, né? Aquele que é mais top, né? É, os da pulseirinha. Calma aí, rapidão. Cara, eu tenho uma moto, mas... Ela não tá... Ela não tá toda estragada, mano. Não tem mecânico. Isso é... Dá um barra status aí. Vê se vai ter mecânico. Ih, cara. Não tem não. Paisão, como que compra galã antes o trem aqui? Tem aqui numa bomba que não tem ninguém e... Isso aí. Deixa eu ver aqui atrás. Ih. Ah, foi. Já é. Toma de outra. Trava aí. Ah, é. Já usou chave mestra? Alguma vez? Rapaz, nunca usei, não. Esse bagulho, não. Então eu vou lá. Quantos acertos, né? Vou lá, vou lá. Três. Oh, coisa boa. Já foi dois. Dois. Lindo demais. Olha aí. Olha aí. A rodeia lá. Rodeia com esse carro vermelho lá na frente, que não pode parar aqui, não. É, com o vermelho lá. E para lá naquela entrada lá, ó. Rodeia por trás, assim, tá ligado? Que os caras daqui é meio enjoado. E aí, meu beriria. Só colocar o daudinha para o carro aqui. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Traz ele já para mim. Hoje eu estou... Hoje eu estou para arregaçar. Estou anotando aqui já. E aí, tem lock aí. Oh, coisa boa. Cheguei. Trazer mais, trazer mais. Jarela. E aí, olha aqui. Fala a sua transferência, hein? PIX? É, pode ser. PIX, PIX, PIX. PIX é 26, 70, 6. 26, 76? Não. 26, 70, 6. 20, 76. É, 20, 70, 6. Chegou aí? 20, sério? Não. Ah, cê é louco. Tu botou como? 20, 76. Não, pô. É 26, pô. A chave PIX não encontra. É transferência ou PIX? PIX, pô. É 26, 76. Botou 26. E agora chegou. Oh, coisa boa. Onde é que compra uma chavinha? Aqui mesmo. Quer tentar passar uma? Sei lá, véi. É tipo assim, tu clica em usar, vai aparecer a barrinha. Não sei se já viu alguém usando. Aí cê só clica aí naquele negocinho. Cê vai, cê sabe na hora que cê tem que clicar aí, né? É, naquela barrinha. Isso, isso. Quer apertar o quê? O E, E. Quer tentar passar? É 5 mil, maloca. Vou lá passando, hein? Depois eu vou pegar uma prática. Depois eu faço, hein? Já é, já é. Mas é que chega lá com o carro, os caras vão, desmancha. Isso paga assim do nada. Não, pô. É porque eu já conheço os caras ali, entendeu? Mas aí cê pega o dinheiro sujo e depois cê tem que lavar o dinheiro. Ah, aí lava ali mesmo. Não, cê tem que ir em outro lugar lavar. Vamos lá, já já nós achamos outro. Porque hoje nós tá zica pra levar os carros. Zica mesmo. Aquele cara ali tá seguindo, ó. Esse é um lugar que eu, só ontem, eu peguei dois no mesmo lugar. Aqui? É, esse é um lugar mocado. Onde os caras farmam, tá ligado? Aham. É bom se não tiver de moto, cara. Eu tenho uma moto aqui, mas não tem mecânico. Malé, eu não sei se os caras não, eu não sei não, ó. Tem mecânico. Tão mais tarde. Na verdade, eu tenho outra moto. Guarda teu carro aí. Bora. Caralho, tá andando de BM. Aí, tu sabe da 7,9? Pneu que é, velho. Cê pula pro banco da frente. 7,1. 7,1, quero dizer. Tipo, cê tá no banco de trás e pula pro banco da frente. Barra, 7,1. Espaço, 1. Quer tentar? Ali. Vai, não sai. Barra, 7,1. Dá espaço no... É, barra, 7,1. Entendi, mano. É uma moto, hein? Oi? Não tem mecânico, pô? Não tem mecânico. Não, uma moto. É uma moto mesmo, pô. Tem que comprar, não. E tem... Só... Não tem, pô. Não tem. Só na concessionária. É, tem que tirar, pô. Lá na frente, lá, ó. E o inseto ficou... Fala a sua transferência aí. Fala a sua... Fala a sua transferência aí. É, sua. Vem cá. Fala a sua transferência aí. Tem dinheiro pra tirar outra habilitação? Como que é, mano? Chega mais perto aqui. Como que é? 276. 276. 26? 276, 26. Foi aí? Meu pai. Foi, chegou aqui. Já é? Mas e aí, velho? Não tô conseguindo nada. Barra, S, E, A, T, espaço, 1. Barra... Junto, né? Tudo junto. Barra, S, E, A, T, espaço, 1. S, E, A, T. Fragou? Aham. Agora dá a mesma coisa, só que espaço 2. Pode subir lá. Espaço 2. É 7 que eu... Ah... S, E, A, T, C... Fala meus foios, chão. Ah, fala aí, tô. Que que pega, mano? Você que manda aí. Tão afim de comprar mais lockpicks. E essa motona aí, vai deixar no meu peito? Não tem como deixar ela no meu poste, não? Que nada, não tem como não. Isso aqui é meu. Tão afim de comprar mais lockpicks aí? Quanto é que você tem aí pra vender? Nós tem 7 lockpicks, mano. Cada um 10 mil, mano. Cê é louco. Que que vocês querem aqui? 10 mil. Cê tá louco. Deixa eu ligar o final. Deixa eu ligar o final. Deixa eu ligar de 5 aí, velho. Cê é louco, mano. Aí, ó. Quando eu descer pra roubar, é... Tu... Não desce da moto, tá? Da barra 71. Porque aí a moto vai tá trancada. Não, você não vai conseguir sumir aqui, através dessa barbearia aí, ó. Viu? Tá notado, gente, lá, até dar o caminhão. Ah... Né, mãe, lá? Porque aí já fragaram que nós tá lá pra gostar da merda. E aí, mano? Fala aí. Você tem rádio? Você tem um rádio, hein, mano? Eu tenho rádio. Você tem rádio? E agora? Vou entrar também. Você tem rádio, pô? Eu não. Fiquei comprar o rádio. Tem que comprar uma pra você, pô. E aí, fião? Tô certinho, legal. É, tô com o mano aqui, roubando os carros. Aí, ó. Vamos parar ali pra tu comprar um rádio pra você também. Beleza. Tem que ficar procurando, né? Tem que ficar procurando, achando a oportunidade. Aí tu rouba, senão... Tem que comprar uma loja. É, por isso tem que ficar procurando, pô. Uma loja. Achou? O lugar não tá abrindo loja, não. Ah, essa loja aí não funciona. Cheguei. Caralho, atropelhou mesmo. Você é louco, cara otário. Da barra rádio F, espaço 153. Rádio F, espaço 153. Rádio F junto. Espaço 153. Tudo certinho. Que capacete é esse? 50. Chapéu 50 ou 51. Bota cair da lá. Tem moral de lá pegar ela? Tá aberta. Ah, tenta lá. Tem que tentar ir voltar. Tente ir por trás, sei lá. A coisa fala na rádio. A coisa fala na rádio. Chega como se fosse curioso. O que tá acontecendo? Rapaz, eu fiquei certinho escondido aqui, velho. Tá aberto ou fechado? Não, pô. Deus, tô aqui. Você conhece? Não, não. Tem onde é? Ah, então foi mancada o que aconteceu. Pode voltar. O tremendo tá ao lado. Fala aí, pai. Hã? Peraí lá agora comprar a moto. Tirei ali a habilitação agora. Eu acho que... Tirou a habilitação? Opa, é coisa boa. Fez a prática, né? Aqui tá dizendo que tem... Não, eu só fui até lá desse 47. Onde é que o cara faz a prática? É lá mesmo, pô. Só que na casinha da frente. Procura lá que você vai conseguir. Tem que fazer a prática. E esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. E espera sair mais o próximo vídeo de GTRP, né, cara? O próximo vídeo de GTRP. Não vai demorar pra sair, não. Então fica esperto no canal aí, hein? É nóis. Valeu e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri